Olá psicóloga, psicóloga, pretende atuar de forma online e tem dúvidas se precisa ou não abrir um CNPJ? Primeiro eu te esclarecer que isso é uma dúvida muito comum que nós recebemos aqui frequentemente. Mas eu quero nesse conteúdo te explicar se você efetivamente precisa ou não ter um CNPJ. Então fica comigo até o final que eu vou te responder essa dúvida. Mas antes, deixa eu te fazer um convite especial. Se é novo ou novo por aqui, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as notificações e já te peço, se esse conteúdo fizer sentido para você em algum momento, deixa seu like que é muito importante. Mas vamos lá. Dúvida comum. Psicóloga, psicóloga, pretende atuar em um formato online? Precisa ou não ter CNPJ? Primeiro vamos entender. Atividade de psicologia é uma atividade que permite você atuar no formato de autônomo, ou seja, no formato de profissional liberal, porque é uma atividade regulamentada. E significa o que? Que não necessariamente você precisa ter um CNPJ. Mas calma aí, já te respondi a pergunta do conteúdo, mas tem alguns fatores que eu preciso aqui observar para você ter essa definição de maneira muito mais clara e efetiva. Então vamos lá. Primeiro ponto que precisa ser observado. Buscar uma contabilidade especializada em primeiro lugar para fazer um planejamento tributário. Por quê? Porque acabei de responder, você pode atuar tanto no formato pessoa física como no formato pessoa jurídica. Mas é importante uma contabilidade especializada para avaliar primeiro o seu momento, qual o seu faturamento, quais suas particularidades, para aí sim efetivamente definir qual que é o melhor formato para você atuar. Não é objeto desse conteúdo. Vou gravar numa outra oportunidade para você entender um pouquinho da diferença de alíquotas que você pode ter, ou perder, ou pagar imposto indevidamente quando você não contrata uma contabilidade especializada. Então o primeiro ponto é observar, buscar um planejamento tributário para ver qual que é a melhor opção. Segundo ponto, você vai ter uma clínica, vai atuar em clínica, vai atuar no formato home, ou seja, fazer atendimentos online da sua casa, vai estar vinculado a uma plataforma. Isso é muito importante. Porque dependendo do tipo, por exemplo, se você estiver vinculado a uma plataforma, pode ser que por ser uma empresa que está fazendo todo esse trâmite, exija que você tenha um CNPJ. Então, de novo, uma contabilidade especializada vai te dar direção nesse sentido. Outro ponto para você observar, os procedimentos fiscais. Então, uma vez definido que a pessoa física é sim a melhor opção para você atuar e é legal, quais são os procedimentos fiscais? Então, mais cuidado, mesmo não sendo pessoa jurídica, dependendo da forma de atuação ou na maioria dos casos, precisa sim ter um alvará na prefeitura para que você esteja regulamentado. Segundo ponto, não se esqueça de emitir os recibos para o seu paciente. A pessoa que está pagando a sua consulta, ela tem o direito de receber um documento. E esse documento que substitui o documento fiscal por não ser pessoa jurídica, é o recibo, que é totalmente legal e regulamentado. Então, é importante você entender quais são os procedimentos para que você evite problema. Outro fator importante, uma vez emitindo os recibos, atenção para os recolhimentos de impostos, mesmo na pessoa física, você precisa se atentar para o recolhimento do imposto de renda, através do Cargueleão, e aqui é importante uma contabilidade para avaliar a possibilidade de você abater algumas despesas relacionadas à atividade. Se você tiver uma clínica, aluguel, funcionário, se você estiver atuando no formato totalmente online, ou seja, dentro da sua casa, também é possível se valer de algumas despesas para que você pague menos imposto de renda. E o outro imposto que você deve recolher é o NSS, que é até uma alíquota muito alta, que é 20% do valor dos recibos emitidos, do seu faturamento mensal. Mas, mais uma vez, o fato de ser 20% não significa que uma pessoa jurídica é o melhor caminho. Precisa de um planejamento tributário para comparar qual é o recolhimento na pessoa física e qual é o recolhimento na pessoa jurídica. E, por último, psicólogo e psicóloga, e não menos importante, é a atenção para os cruzamentos das informações. Então, doutora, doutora, optou por fazer o atendimento de forma de pessoa física, ou seja, não vou abrir um CNPJ. Estou regular? Sim. Olhe os procedimentos fiscais e cuidado com os cruzamentos. O que é isso? Veja bem, você está todo mês fazendo atendimento. Você está recebendo pelo PIX, às vezes você vai ter a opção de receber pelo cartão de crédito, que também é legal você ter uma maquininha no CPF, na pessoa física, não é ilegal. Mas atenção para a emissão do recibo, atenção para o procedimento do carnê-leão, ou seja, documentar e recolher o imposto corretamente, para que evite problema futuro de cruzamento de informação. E aí a conta vem muito alta, porque ela vem com acréscimos, com penalidades, por sonegação e tudo mais. Então, a dica final que eu gostaria de deixar para você é que você procure uma contabilidade especializada para que te dê os caminhos e faça um estudo, um levantamento para ver qual é a melhor opção. Mas o importante desse vídeo é dizer que sim. E você que está aí, pretendendo atuar no formato online, está começando a carreira, o faturamento ainda baixo, sim, o modelo na pessoa física como profissional liberal talvez seja a melhor opção para você. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se sim, vou te pedir mais uma vez, deixa seu like, compartilha, deixa aqui também seu comentário, sua dúvida, se realmente esse conteúdo te ajudou em algo ou se ficou alguma coisa que ainda você não entendeu, para que a gente possa, ou te responder através de outro conteúdo, te ajudar a ter mais resultado, a pagar menos imposto e, principalmente, atuar de forma legal, que é o que todo profissional almeja. Sucesso, até o próximo conteúdo.